Está pronto! Eu acho que eu sou a mais linda! Claro que não! Eu sou a mais linda! Não, eu sou! Eu? Todo mundo pode vir aqui! Eu vou pintar o rosto de vocês! Tem várias opções! E aqui você pode escolher vários enfeites! Venham, venham! Uau, que lindos! Eu quero esse aqui! Ok! Aham, aham, sim! Você está incrivelmente linda! Está pronto! O que você fez? Está horrível! O que aconteceu? Olha ela! Minha vez! Minha! Eu posso ter esse aqui? Sim! Isso! Sente aqui, sente! Obrigada! Esse aqui e esse aqui! Está pronto! O que é isso? Está horrível! Desculpe! Eu fiz o meu melhor! Deixa eu tentar de novo! Eu quero esse aqui! Ótima escolha! Seja mais cuidanosa dessa vez, hein? Está pronto! Uau! Está pronto! Está pronto! Está pronto! Uau! Muito lindo! Obrigada! Olha! Agora eu estou mais linda! Hum! Minha vez! Eu quero esse aqui! Esse é fácil! Aham! Hum! Concurso de beleza! Está acontecendo concurso de beleza! Eu, eu, eu quero participar! Eu! Eu vou participar! Eu, eu, eu! Eu, eu! Ei, ei, ei! Ei, ei! Eu vou! Agora eu seria mais linda! Eu seria mais linda! Eu também vou participar! Uau! Vou passar só um pouquinho de maquiagem! Meninas! Olha o que eu tenho! Eu quero esse! Todas as garotas estão convidadas! Competidora número um! Competidora número dois! Competidora número três! E a ganhadora é a número três! Beleza natural! Acho melhor lavarmos o rosto! Uhum! Alô! Alô! Néstia, me ajuda! Meus filhos sumiram! Aqui foi a foto deles! Muito rápido, Néstia! Por favor! Tá bom! Estou indo! Acho que eu preciso levar isso! Uma lanterna! Uma lanterna! Eu preciso me apressar! Uau! É muito alto! Uma ideia! Uma cobra! Precisa tomar cuidado! Um oriço! Um oriço! Não se preocupe! Você não vai ficar sozinho! Eu preciso me apressar! Vai escurecer! Aranhas! Eu trouxe repelente para aranhas! Mais um oriço! É uma menininha! Mas cadê o resto? A noite já chegou! Vamos descansar! Vamos precisar de fogo! Olha quem veio aqui! Não precisa ficar com medo! É só uma coruja! Não precisa ficar com medo! Eu estou aqui! O que é isso? Mais um oricinho! Aqui é a mamãe! Muito obrigada, Néstia! Tudo bem! Tchau! De novo! Alô? Estou indo! É isso! Tchau, gente! Tenho mais uma missão!